BrennerJ, Alexei, Spock, Tessive, Bruninho e Crazy 1007 está dentro de um mundo no Minecraft, mas esse mundo está repleto de animes. Mas existem algumas regras. Cada participante é dono de um anime e você só pode fazer modo do seu anime. Você pode roubar um anime de outros participantes e esse participante não vai mais poder usar o anime dele. Você pode criar aliança com outros participantes e fazer até trocas de animes. E a quarta regra é que você não pode colocar a sua cabeça representando o seu anime em lugares que não tem como pegar. Até porque você tem que cuidar muito bem da sua cabeça. A quinta regra é que se você conseguir pegar a cabeça de outra pessoa, você pode estar usando os modos daquele anime. Mas se você perder a cabeça dessa pessoa que você roubou, você não pode mais usar os animes dela. Agora vamos ver de qual anime eu vou ser o dono. Cara, esse eu vi 100%. Mas eu ainda nem apertei o botão como você viu. Opa! Caramba, já me tirou. Você viu isso? Esse aí eu vi, esse eu vi, hein? Bom, amigos, eu já peguei o meu. Galera, eu tive sorte porque eu peguei o meu anime favorito. Mas eu tô bem curioso pra ver o anime da rapaziada, hein? Eu nem vou ativar o meu modo, vou até guardar aqui pra ninguém ver. Mas será que alguém já ativou o modo? Vamos ver, Alexei... Não ativou. Cara, isso aqui é muita pilantra a vida que eu tô fazendo, mano. E aqui na minha frente tem o Pocão. Será que o Spock não ativou o modo dele? Uh, ele não ativou também. Nossa, rapaziada, acho que ninguém vai ativar o modo aqui por perto, né? Todo mundo pensou que nem eu. Então, atualmente, eu só posso estar fazendo o modo de Dragon Ball. Até porque é o anime que eu peguei no dropper. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu quero que vocês comentem o anime que as outras pessoas pegou. Isso seria bem útil. Tá, eu vou tentar ir um pouco pra longe mesmo, pra ninguém ver qual anime eu peguei e não saber a informação. E já vou aproveitar e vou abrir essas Lucky Blocks aqui, galera. Espero que eu pegue um Stand Bom. E não peguei nada. Ei, que azar. Vamos ver. Espada. Uh, peguei uma espada. De 12 de dano. Ou seja, uma espada bem interessante. E aqui, por último, vai ser minha armadura. Vamos ver. Ah, eu peguei uma armadura boa também. Olha! Ela é tenebrosa, hein? Uh, sabe o que eu posso fazer? Eu posso ativar o modo e já chego e tiro. E desse jeito, eu fico com a força 2. E ninguém vai ver o meu modo. Tá, eu já vou começar aqui fazendo uma crafting table. E vou ver como faz pra evoluir o meu modo. Bom, eu tenho que fazer o Goku Super Saiyan 1. Que eu preciso de energia universal beta. E essa energia, eu só vou estar conseguindo farmando, né? Então, eu já vou aproveitar que tem uns bichos por aqui. E vou ver se eu consigo pegar essa energia. Meu Deus, olha o macaco inteligente. Nossa, mas o Goku tem muita vida. Eu posso ficar tranquilo, galera. Minha energia universal beta é essa mesmo. É a que eu preciso. Então, é só eu derrotar mais um macaco inteligente. Pelo menos, eu sei que eu tenho que ir atrás de macaco inteligente. Mas outra coisa é que eu tenho que ir atrás de comida, galera. Até porque eu vou sentir muita fome logo, logo. Já vou aproveitar que aqui tem umas bilancia. E posso estar pegando meu primeiro alimento. Rapaziada, aqui tá nascendo muito Mike, mano. Esse daqui é um boss. Será que o Goku... Nossa, o Goku tem força pra derrotar um boss, galera. Eu tive muita sorte pegando o Goku, cara. Derrotei. E eu posso usar esse cartaz aqui pra tá ganhando dinheiro. E com esse dinheiro, eu posso vir aqui, galera. E comprar a minha energia. Que se eu não me engano é essa. Uh, é essa mesmo, ó. Consegui comprar oito. Vamos ver se eu consigo tá evoluindo o meu modo, galera. Consigo. Nossa. Em menos de dez minutos, eu já consegui fazer o Super Saiyajin 1, galera. Que é bem poderoso. Mas agora que eu já consegui evoluir o meu modo uma vez. Eu acho que a coisa mais sábia de se fazer é conseguir informação. Eu vou tentar trocar ideia com todo mundo. Ver os objetivos da galera. O que que eles estão pensando. E etc, cara. Rapaziada, eu tô ouvindo barulhos por aqui, cara. Eu tô literalmente... Ih, tem pessoa... Tem pessoa e tá com o modo? Opa, eu posso te dar uma forcinha? Fala com isso. Ah, você não tá roubando meu... Não, eu fui te ajudar, cara. Nossa, que isso. Ah, tá. Não, calma que eu tô com medo, cara. Vai saber. Então, eu já descobri que você tá com o My Hero. Ah, na verdade, eu nem sei que modo que você tá. Cara, você quer ver o meu modo? Mostra aí. Vai, eu vou ser justo. Não, acho que será que eu mostro ou não mostro? É, na real é que eu vou saber de qualquer forma, né? Agora eu lembro a aparência. Qual a aparência? Eu tô achando que é de Toca Revengers, né? Mano, não tô usando nenhum modo. Sério? Não sei se eu tô usando nenhum modo aqui. Isso era uma roupa? É uma roupa. Eu tô com medo das pessoas saberem o meu modo e me atacar. Pior que eu tô tão com medo. Quando você chegou perto de mim, eu já assustei. Acho que você percebeu isso, né? Aham, eu vou te ajudar, mas eu vou deixar você na dúvida, cara. Falou. Não vou falar o meu modo. Eu vou descobrir, eu vou descobrir. Relaxa. Você não vai descobrir o meu modo, cara. Rapaziada, eu descobri o anime do Alexei. Eu não vou falar o meu anime pra ele, cara. Eu não vou falar, mano. Porque esse cara, ele é meio maluco. E eu não sei o que ele pode estar pensando em fazer comigo. Mano, tu é gay. Mas eu vou aproveitar e vou ver como eu evoluo o meu modo. Oxi. Pra fazer esse, falta poucas no Universal Ômega. E essas no Universal Ômega, eu consigo derrotando aqueles elfos. E eu descobri mais um anime? Meu amigo, que anime você tá... Não, não, não vou te atacar, não. Desculpa chegar desse jeito. Calma lá. Eu tenho um baú e não tenho medo de usar. Leia minhas placas. É verdade, né? Um baú é muito perigoso. Perigo. Você mora aqui, mas tudo em casa. Você não vê um projeto ainda não. Lê todas, por favor. Ah, tá. Me perdoe. Então, você tá querendo, tipo... Cara, você tá ameaçando as pessoas com placa? É o medo, né? Cara... Quando você vê cachorro bravo, normalmente a placa é boa, né? Aí você é tipo o Spock bravo. Sou, é só pra falar que aqui é meu. Mano, qual anime você tá? Eu tô vendo aí que você tá com o olho. Eu tô sem anime, cara. Você tá sem? Não, eu não tô usando nenhum moto. Ô, minha skin não é feia, cara. Peraí, você fica gigante na minha mão também? Não, só minha roupa, mano. Olha isso. Ah, mas você quer saber... Meus olhos não contam quem eu sou? Ah, é porque, tipo, eu não consigo... Quem é você só olhando pelos seus olhos? Você quer saber pra... Pra ir fofocar pros outros ou só pra fazer uma amizade? É que eu tô curioso só, mas a gente pode fazer uma amizade. Eu sou a pessoa que mais gosta de fazer amizade do mundo, cara. Tá bom. Eu sou o Ítico. Então tá bom. Vou mostrar o meu rapidinho aqui, mas eu já vou ter que tirar, tá? Cara, esse aqui eu acho que ele é muito desejado pelas outras pessoas. Então eu vou estar confiando em você. Tá bom, vai. Ó, você viu? Goku. Aham, só que eu já virei super saiyajinho, mano. Como você fez isso? Cara, é que eu tive muita sorte. Eu derrotei um macaco inteligente. E justamente ele deu o que eu precisava pra evoluir o meu modo. Já tô vendo que eu tô lascado nisso daqui, véi. Mano, não tá, mano. Eu posso te ajudar mais pra frente, cara. Mas eu vou dar uma corrida porque... Eu tô com medo, cara. Tô com medo. Eu assumo. Então vai porque eles tão pra lá, ó. É sério? Então é pra lá que eu não vou, mano. Falou. Bom, então eu já descobri o anime do Alexei e também do Spock. O do Alexei, eu sei que ele está com o anime My Hero Academia. Que é um anime bem interessante. E o Spock está com o Glitch, até porque ele é o Ichigo. Que é um anime que é muito forte, cara. Que só pra eu me defender, é bom eu evoluir até Super Saiyajin 3, galera. Que aí pelo menos eu vou ter força de me defender. Nossa, e esse bicho aqui é muito forte. Ele é nível 80. Será que o Goku tem nível pra derrotar ele? Não tem. É melhor eu ir embora, galera. O Goku não tem força pra derrotar um bicho nível 80 ainda. A energia que eu preciso estar comprando, se eu não me engano, é essa. E será que eu já consigo comprar? Uh, comprei tudo. E meu Deus, tem uma pessoa ali. Ai, tirei rápido. Ufa. Tem que tomar cuidado, galera. Eu não quero passar informações à toa. Mas eu vou aproveitar e vou evoluir o meu modo. E agora eu já consegui fazer o Super Saiyajin 2 do Goku. Eu acho que não tem o Super Saiyajin 3, galera. É o Super Saiyajin God direto. E meu Deus, é muito difícil. Nossa, pra fazer o God, galera, é muito difícil, cara. Ó, vou tentar comprar aqui, ó. E falta 3 dessa, mano. Bom, então temos um novo objetivo. E esse objetivo é nada mais, nada menos do que conseguir fazer o Super Saiyajin God. Então vamos equipar aqui o Super Saiyajin 2, que já é bem forte. E vamos ver se eu já tenho força pra derrotar o Naruto. Cara, eu acho que o Naruto... É, o Naruto eu não tenho. O Naruto é muito poderoso, então é bom eu fugir desse Naruto aqui. Espero que ele não me siga. E vou tentar derrotar o Kaneki mesmo, ó. Porque se o Kaneki, como Super Saiyajin 1, eu já consigo derrotar. Então é óbvio que como Super Saiyajin 2 eu consigo também. Boa, derrotei o Kaneki. Vamos ver se agora eu consigo estar comprando as energias. Opa, consegui. Agora é só vir aqui o Super Saiyajin God. Cara, com certeza eu sou a pessoa mais forte, cara. Porque, tipo, eu tô exatamente há 15 minutos nesse mundo e já sou o Super Saiyajin God. Talvez eu já tenha força pra derrotar o boss de Naruto. Isso daqui é muito bizarro de forte, cara. Eu dei muita sorte pegando o Dragon Ball, mano. E olha aí, com certeza eu consigo derrotar o Naruto. E olha que eu nem tenho um stand. Pô, mas eu acabei de lembrar, galera. Eu não tenho um stand, isso é verdade. Então o meu próximo passo pra ficar ainda mais forte é conseguir um stand. Pra eu conseguir ter um stand, eu tenho que achar o Yu-Gi-Lu, que é o Porquinho, o dono desse mod. Ele é um mob bem errado de se encontrar. Mas se encontrar um, já vai ser a coisa mais útil de todas. Eu vou atrás muito do Yu-Gi-Lu. Enquanto eu procurava o Porquinho de Terna pra estar conseguindo comprar o meu stand, algo aconteceu. Eita, galera. O Alexei tá ali. Eu vou fugir dele. Ele vai tentar ver meu anime. Ele vai tentar ver meu anime. Nossa, eu acho que ele viu meu anime. Meu Deus do céu. Galera, será que o Alexei me viu, cara? Eu fico um pouco receioso, porque o Alexei é meio maluco. Se ele souber que eu tô com um modo tão forte, talvez ele possa tentar arrumar uma briga comigo, cara. E não é isso que eu quero agora de início. Eu não quero brigar com ninguém. E olha só o que eu encontrei aqui na frente, galera. Esse NPC aqui me vende stand. Espero que não seja tão caro, porque falando aqui com ele, pra estar conseguindo um stand é oito moedas universal. É muito caro. Meu Deus do céu, que porco mercenário, cara. Será que eu consigo estar comprando essa moeda? Eu acho que eu não consigo. Galera, cada moeda dessa é um milhão, cara. Que isso, porco? Você é o cara mais mercenário que eu conheço. Eu vou aproveitar que eu encontrei essa casa aqui. Talvez eu consiga ficar um pouquinho nela, né, galera? Só pra estar me protegendo. É, galera. Esse mundo aqui tá uma loucura. Até porque eu já descobri o anime do Alexei e do Spock. Porém, falta descobrir o anime do Bruninho, do Tessive e do Brenin. Até porque eu não sei o anime deles. E eu também não sei qual tipo de maldade as pessoas podem querer fazer com esse pequeno cedinho. Mas a nossa jornada no mundo dos animes está apenas começando. BrennRJ, eu preciso falar contigo, meu parceiro. Falar, mano? O que você tá fazendo aqui na minha casa? Cara, é que eu descobri que você, de alguma forma, descobriu o meu anime. Como tem mais pessoas aqui, eu vou até desequipar ele. Pronto. Eu descobri que você descobriu o meu anime, cara. Uhum. E eu tenho. Eu não sei o seu anime. Eu quero saber o seu anime. Não, não, eu não sei. É por isso. Ninguém sabe, tirando eu e o Tessive. É, então só você e o Tessive sabem o seu anime? É, e o Tessive tá logo ali olhando a gente. Olha ali. Nossa. Bom, eu quero fazer um desafio, então. A gente faz uma batalha. Se eu vencer, você me conta o seu anime. Uma batalha? Calma. Por que você quer tanto saber um anime assim? Tipo, você não sabe mais de ninguém? Falta só o meu? Falta o seu e o do Tessive, cara. Então, melhor. Se eu vencer, você fala do Tessive também, que você sabe. Não. Calma aí. Eu vou pensar, mas, calma. Eu preciso de um tempo. Calma aí, calma aí. Calma aí. Sabe o meu também? E que isso? Você chega aqui... Eu tô em paz. Eu tô em paz. Eu tô em paz. Eu só quero quitar pessoas. Mas pra que você quer saber o modo da gente? Quanto mais informação, melhor, ué. Não, mas calma aí, Crazy. O que eu ganho com isso? Bom, você escolhe. Eu fico te devendo um favor, ou sei lá. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Você me dá uma hora pra me preparar aí. E aí, daqui a uma hora, eu volto. O Tessive fica a mente fora de sair. Tá, então é só eu e você mesmo. Aham. Mas o Tessive foi atendido com você aqui sobre a casa aqui, beleza? Tá, beleza. Tá bom, mas... Então, daqui a uma hora, a gente se encontra, Crazy. Daqui a uma hora. Valeu aí pra acertar meu desafio. E valeu você também, seu folgado. Bom, rapaziada, como vocês viram, eu tenho um desafio a se cumprir. E no caso, é vencer o Breno num PVP pra descobrir o anime dele. Até porque aquele filantrinha descobriu o meu anime, mano. Então hoje é o dia de eu descobrir o anime de todas as pessoas. Até porque o Spock é dono de Bleach. O Alexei é dono de My Hero Academia. O Bruninho, Naruto. Eu sou o Dragon Ball. E o Tessive, o Breno, eu ainda não sei. E hoje é o dia que eu quero descobrir tudo. Mas, pra isso, eu vou ter que vencer um PVP. Eu já tenho um modo muito poderoso, que é, no caso, o Goku Super Saiyajin God. Que me dá força 6. E se eu vir aqui na minha crafting table, o Goku evolui pro Blue. E do Blue, ele vira extinto superior. Mas o Tessive entrou no meio. Eu tô com medo de fazer 2V1. Porque aqueles caras realmente são pilantra. Então é melhor me preparar ainda mais. E o modo que eu quero fazer é o modo mais poderoso do universo de Dragon Ball. Que, no caso, é o Gohan Equilíbrio Perfeito. Ou Gohan Beast. Porque ele é bem fácil de se fazer. Porque eu vou precisar de um cabelo do Gohan, que é o Gohan Base. Eu vou transformar Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 2. O Místico, que também é fácil. E é esse daqui que vai ser o mais difícil. Porém, eu ainda não tenho o Gohan Base. Mas, vindo aqui, eu consigo ver em qual Lucky Block ele vem. Oh, ele vem na Lucky Block comum. Então, falando aqui com esse porquinho. Eu posso comprar as Lucky Block comum. Que é só... Olha, é barato, galera. É 30 moedas acumuladas. Nossa, é bem de boa conseguir esse dinheiro. Então, meu primeiro objetivo é conseguir comprar bastante Lucky Blocks iniciais. E pra fazer isso, eu tenho que derrotar esses bichos aqui, mano. Porque... Não, esse bicho não, né? Ele é muito forte. Ele vai me dropar uma moeda muito boa, se eu não me engano. É, foi o que eu falei. Eu preciso derrotar bichos que são levels baixos. Ou usar todo o meu dinheiro pra comprar a moeda. Eu acho que é melhor, galera. Até porque aqui, ó. Eu posso gastar todo o meu dinheiro comprando essa moeda. E olha isso. Só tá subindo ali as minhas moedas, galera. Porque eu tenho muito dinheiro. É, é isso que eu vou fazer, então. E foi dessa maneira que eu consegui muito dinheiro pra comprar Lucky Blocks. Galera, consegui comprar um total de 17 Lucky Blocks. Tá, com certeza eu vou conseguir pegar um Gohan. Mentira, mentira, galera. Mentira. Que isso? Eu consegui pegar o Gohan de primeira. Então, nosso primeiro objetivo foi concluído. E agora, meu segundo objetivo é eu evoluir esse Gohan. Uou, achei um bicho interessante. Bom, vou deixar ele por aqui, galera. Porque esse bicho vai ser muito útil pra mim. Mas, antes de tudo, eu vou ver a evolução do Gohan. Voltando aqui pra minha casa. Até porque eu tenho que ficar mais forte. Tá, vamos ver se eu já consigo fazer o Gohan Super Saiyajin 1. Eu não consigo porque tá faltando energia universal ômega. E como eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar essa energia. Então, eu vou tentar achar algum boss que seja mais fraco. E vou derrotar ele pra tá pegando dinheiro. Ó, esse daqui pode ser bom, hein, galera. Esse daqui é um Asta. Talvez com o dinheiro do Asta, eu consigo tá comprando essas energias. Então, deixa eu derrotar aqui o Asta rapidinho. Boa, derrotei o Asta. Ah, ele dá bastante dinheiro, galera. Talvez dê certo. Bom, mas a Beta é baratinha. Ela só custa 10 reais, galera. Então, eu vou conseguir comprar a Beta aqui bem rápido e bem fácil. Agora, eu vou evoluir o Gohan pra Super Saiyajin 1. Evoluo pra Super Saiyajin 2. E pra fazer a forma mística, falta só o universal delta. Bom, mas já vamos testar essa força aqui do Gohan. E ele me dá força 4. Ou seja, ele é mais fraco do que o Goku Super Saiyajin God, que dá força 6. É, isso é bem óbvio, né? Bom, mas vamos ver se eu consigo comprar essa energia aqui. Tá, eu preciso comprar 8 delas. E certinho, 8. E agora eu faço o Gohan Místico. Que me dá força 5. É, também é mais fraco. Então, eu vou continuar aqui com o Goku. Vou até reequipar meu modo aqui. Porque, infelizmente, eu vou ter que fazer uma coisa muito difícil e demorada. Que, no caso, é derrotar esse boss aqui. A verdade, o Kami Tentinho. Que é o boss mais poderoso de toda essa addon. E também o que mais é dinheiro. Então, eu vou ter que vir aqui, ó. Colocar dois blocos. Dá um tapa na verdade. Ai, e subo aqui em cima. Aí, e ela não me acerta. E agora eu fico aqui batendo. Até porque eu dou um dano até que legal nesse bicho. Tipo, não é um dano tão poderoso. Mas é algo que se eu ficar aqui batendo por uns 5 minutos. Eu vou estar conseguindo derrotar esse bicho. Então, é isso que eu vou fazer. Ai, ela me derrubou. Que isso? Pode acontecer isso daqui também, galera. Pô, mas eu não tenho problema não. É só eu dar aquele olé aqui, cachorro. E vou ficar em cima da árvore. Porque aí em cima da árvore, é certeza que ela não me acerta, galera. Nossa, derrotei, galera. Meu Deus do céu. Consegui bastante dinheiro em um cartaz dela. Olha o tanto de beliz que esse bicho dá. Vamos usar? Boa. E agora vamos ver se eu consigo comprar energia que é pra fazer o Gohan. Que no caso é essa daqui. Ela é bem cara. Eu acho que eu vou conseguir comprar algumas, galera. Não todas. Eu preciso de 8. Mentira. Mentira. Eu consegui. Eu consegui comprar 8. Nossa, mentira, galera. Mentira. Agora vamos vir aqui. E o Gohan equilíbrio perfeito está feito. Galera, esse modo é muito absurdo. Porque se liga, ele me dá força 10. Nossa, eu tô muito poderoso. Mas e se eu falar pra vocês que tem uma forma de eu ficar ainda mais poderoso? Eu vou ter que usar essas moedas aqui e encontrar mais um porquinho, galera. Bom, eu encontrei aqui o porquinho. E eu vou comprar um stand com ele. Na real, eu vou comprar até 2, galera. Porque eu não sei se eu vou ter sorte de primeira. Mas esse stand aqui vai me ajudar muito no PVP. Ó, vamos ver. Nossa, eu peguei um horrível. É, ele é ruim, galera. Mas vamos lá que agora vai vir um bom, certeza. Nossa senhora. Esse mod tá de brincadeira com a minha cara. Tá, vou comprar então pela última vez só mais um stand, beleza? E que eu tenha sorte, por favor. Ah, esse daqui é um pouco melhor. É o Semun. Bom, ele me dá regen 3. Então vai me ajudar muito no PVP. É, Crazy. Chegou a hora, mano. Você tá pronto, meu parceiro? Eu tô pronto, mano. Você conseguiu se organizar certinho pra isso? Cara, eu acho que sim. Eu tô com o modo do Gohan, mano. Então, eu tô aqui, mano. Eu não vou falar com o modo do 2. Mas eu tô com uma empada aqui muito forte e com o melhor stand dado. É verdade, cara. Bom, quando você falar, a gente começa a lutar, então. Tá bom, então vambora. 3, 2, 1 e... Vambora. Ai, Breno. O ruim é que eu não enxergo quase nada, cara. Nossa, mas esse o stand é muito bizarro de forma... Que isso? O terceiro tá aqui também? Que isso? Você não queria os dois? Não, não falei 2v1. Tá, mas você... Não, você não pode lutar. Não especificou as regras. Você queria chamar os dois também, mano. Que isso? Não, mas 2v1 assim na sujeira? Vai, tá correndo, mano? Não, tô correndo, não. Eu vou tentar só separar um pouquinho os dois, cara. Ai. Nossa, eu acho que não vai dar, não, mano. O problema é o stand, né? É, eu acho que não vai dar, não. É 2v1, vocês são muito fortes, mano. Então. Ai. Que modo vocês estão... Nossa. Nossa, ele é forte pra caramba. Não sou, mano. Você tá com o chip superior? Não, tô com o Gohan, cara. Gohan de cabelo branco? Aham. Sim. Cara, não vai dar, velho. Não vai dar. Não vai dar? Que isso? Mano. É, gente. Tira o stand, tira o stand. Eu tô sem, eu tô sem. Calma aí. Mano, eu tô escutando um monte de barulho de... Ururururururu. Bom, ó. Pelo que eu sei, o anime do tecife é na Natsu. E agora qual é o seu, Breno? Não, a gente quer saber que animes vocês sabem da série. O que eu sei? Cara, todos menos o de vocês. Só o seu, agora que eu não sei. Você sabe de todo mundo? Aham. Então vocês deveriam saber o meu já, né? É. Se você saber de todo mundo, qual que falta? Eu não lembro qual que falta. Repete aí. Qual que é o anime de cada um? Vai, Alexei Vai, Alexei Não, por que eu vou passar a informação pra vocês, cara? Não, eu sei também de todo mundo Não, ele sabe, ele também sabe Tá, My Hero Tá, tecido É, Nanatsu Spock Spock, Bleach Bruninho Naruto Você mesmo Dragon Ball E o que foi? Sobra Jujutsu Nossa, era só Eu desde o começo não precisava dessa luta É, não precisava Ah, mano Ô, vocês me perdoem, então, ter gastado o recurso de vocês, cara Ô, Marcelo, perdoa nada Vocês foram sujos Mano, mas esse mod é forte pra cara, velho Não, é que assim, a estratégia foi, mano Não dava pra ganhar de você num V1 Não dava Dragon Ball, sabe que não ia dar Não, é, Dragon Ball é muito bizarro É, foi, mano Eu posso farmar aqui por três horas Que eu não vou conseguir fazer nada Esse é o instinto do Gohan? O que que é? Esse daqui é a forma Beast do Gohan Nossa E, mano, olha uma crafting table Olha como é fácil fazer Tipo, se chega a ser bizarro, tá ligado? Não dá nem pra eu ver isso, eu acho, mano Porque, tipo, não tem nenhum mod de Dragon Ball Nossa Ah, não tem o do Frieza Então, é muito fácil de se fazer É, porque eu tenho o Frieza 1, ó Sabe por que eu falo que é fácil? O Gohan, o Goku, são cinco evoluções Pra chegar no instinto, que é força 10 O Gohan é 3, tá ligado? É outra coisa O que é? Que anime de Dragon Ball aqui de Soei? Soei? Cara, eu não faço ideia Bom, mas agora que a gente tá de uma forma amigável, eu acho Ô, Breno, eu quero te contratar, mano Pra quê? Mano, pra fazer uma casa pra mim, cara Nossa, vai custar muito caro Mano Custa muito, muito caro É que, tio, não precisa ser Literalmente, olha isso daqui O que você tá fazendo, tá ligado? Eu só quero só uma casinha pra eu morar, tá ligado? Tá, e tipo assim Quanto você pretende pagar por isso? Não, quanto você cobra, né? Eu posso ir atrás do quanto você quiser Tipo, por enquanto eu já faço até um pagamento antecipado, tá ligado? Olha, tio, é que eu não sei, mano Quanto que eu cobrei por uma construção Pra matar alguém eu falo uma coisa mais fácil Mas construção, não sei Vamos ver Paga, tipo, só Você repara um pouquinho agora Depois eu te falo, tipo, quanto deu de trabalho pra minha casa Eu vou deixar duas moedas dessas contigo, por enquanto, tá ligado? Tá Ih, por que você tá rindo, mano? Os porques pagou mais só pra matar o Bruno Ó, então, oito luckblocks, mano Isso aí é interessante Você tem luckblocks de inicial, mano Eu não vou deixar de equipar nada Ah, mano, eu vou embora Você tá me deixando muito triste A cada segunda em palavra que você repete, velho Eu vou deixar de equipar nada Já tem o modo mais forte meu, velho Eu nem te mostrei, né? Olha aqui, ó Eu já tenho o meu modo mais forte, ó Calma, tá bugando no comentário, ó Nossa, combina muito com essa skin, cara Então, eu não sei pra que eu dar luckblocks inicial, mas, entendeu? Isso é o que eu não é mais fraco Hum, bom, não sei Então, depois eu vou atrás do seu pagamento Sei lá, você fala alguma coisa que eu posso estar fazendo pra você, tá ligado? Ah, pode ser, então Depois resolve isso aí, então Porque eu preciso de uma espada E, bom, a armadura aqui não funciona De jeito que quebra muito fácil, né? Ah, não A armadura você tem que andar sempre com muita Porque, tipo, essa daqui Depende, tem armadura boa Que nem essa minha aqui, ó Ó, ó o tanto que ela ficou E eu usei ela no nosso PVP Nossa, essa é boazinha mesmo A minha que quebrou em uma só, mano, praticamente É, tipo As armaduras de Tokyo Revengers é ruim, tá ligado? Eu acho que você tava com uma delas De Tokyo Go Não, eu tava de Tokyo Go Nossa, mas era ruim Tokyo Go e... Tokyo Go é a das piores, pô É sério? Nossa Aqui, ó, deixa eu ver, ó É da CCG branca que eu tava Ah, pode crer Eu sei que a boa Uma boa é... Kirito Sim, a do Kirito E também de One Piece Talvez eu possa tentar arrumar pra você One Piece? É, o Haki Ah, não sabe o que tinha Ah, então pode ser Então o pagamento Pode ser, tipo, ó Vamos fazer um instante Então o pagamento vai ser Uma armadura decente E se você conseguir, tipo Dependendo de quanto for a dificuldade da casa É, eu peço uma espada também Porque a minha aqui é boa, mas nem tanto Hum, pode ser, então Fechou, ó Trato feito, ó Vou dar um tapinha aí, ó Tá bom, é só cuidar com esse molde aí Seu do Dragon Ball Nossa, galera Vocês viram que... Ele tava observando tudo? Que pilantra! Que pilantra! Pô, você curiu a conversa toda, seu pilantra? Que conversa? Você chegou agora, então? Eu cheguei agora Tava farmando Ah, tá Mano, como você tá de boa aí Só pode ficar na paz Não tem nada acontecendo não, tá bom? Tá bom É, nóis, valeu Mano, que cara pilantra, galera Mas eu acho que até o momento Eu sou o mais forte da série Eu fui muito inteligente E ter ruchado no Gohan E não no Goku E bom, rapaziada Estamos em mais um dia Aqui no Anime Road Eu não sei falar o nome disso Mas eu sei que esse é o mundo E bom Essa casa aqui atrás Eu não sei se vocês sabem disso Mas é a minha casa O que vocês devem estar falando Nesse exato momento? Crazy, você não sabe construir Como tem uma casa tão bonita Atrás de vocês? Eu não sei se vocês lembram Mas eu ganhei o PVP do Breno E também Contratei ele Pra fazer uma casa pra mim E falando nisso Ele já veio aqui pedir o pagamento, né? E aí, Adriano? E aí, Cris, beleza? Gostou da casa aí, mano? Mano, então Eu ia entrar nela agora Mas eu já sei O que você veio pedir, cara É, obviamente Eu não construí isso aqui de graça Você é muito mercenário Você já veio aqui Logo atrás do dinheiro, né? Óbvio, mano Olha o trabalho Eu construí a casa Olha o tamanho da casa Você tem razão Quantas moedas de ouro você quer? Eu ouvi, irmão É, eu che... Era essa aí, não era de ouro Então não Eu vou chamar de moeda de ouro, tá, mano? Moeda universal, vai Quantas você quer? Tá, mano Mais 20 aí Que eu precisei pra comprar um negócio Exatamente tudo que eu tenho, cara Será que você vai deixar uma pra mim? Irmão, o tamanho da casa Eu botei até uma chave, né? Tá, é verdade, é verdade Tó, valeu Valeu a pena Eu gostei Bom, rapaziada Eu achei meio caro Mas eu acho que valeu a pena Até porque ficou uma casa bem bonita Nunca na minha vida Eu ia ter capacidade De fazer uma casa desse nível Atualmente Eu acho que eu sou a pessoa mais forte do servidor Até porque eu consegui derrotar O Breno e o Tecive juntos Num 2v1 E o meu modo mais poderoso É esse daqui do Gohan Que dá força 10 Mas galera Tem uma coisa que eu tô percebendo Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar Mas aquilo dali tá me intrigando um pouco Eu acho que eu tô rodeado de vizinhos Porque ali surgiu uma casa nova Que eu não conheço E a casa do Breno Fica pra lá, ó Então acho que eu tô rodeado de inimigos E voltando ao assunto Pra eu ficar mais forte Tem uma forma que eu posso Tá ficando mais forte Que no caso É fazendo fusões Mas se eu vir aqui na crafting table O anime Dragon Ball Tem algumas fusões, ó Tipo com esse Adão Com o Garou Gohan com Zeus Olha esse daqui, ó Com o Naruto Tem bastante fusão Então são maneiras De eu ficar mais forte Eu acho Que eu vou tentar Fazer alguma coisa Pra conseguir um anime a mais E fazer uma fusão Até porque hoje Eu quero fazer uma fusão proibida Uma fusão muito poderosa Rapaziada Tô vendo alguma coisa esquisita aqui Alguma movimentação Olha lá Alexei e Bruninho Será que eles estão negociando? Eu vou tentar ouvir essa conversa Calma que eu vou tentar Chegar bem de fundo E ouvir essa conversa Tá, vamo lá Eu vim aqui porque eu queria Fazer uma parceria com você Por um objetivo Que eu quero roubar Os animes de outras pessoas Era esse o objetivo Certo Tô sendo sempre sendo sincero Mas O que aconteceu? Pelo meio do caminho Eu escutei uma conversa Que pode te interessar Uma conversa? Como assim? Pode te interessar muito, véi O Spock pagou Vem cá, vou suar O Spock pagou Pagou mesmo Dinheiro, tá? Pagou mesmo O Breno pra te matar O quê? Eu sabia que o Breno Era suspeito, mano O B, o Crazy tá ali Calma, calma, calma Eu quero ajuda O que você tá espionando? Não, calma aí, cara Calma aí Que eu acabei de saber Uma informação muito importante E você pode ter a ver, cara Agora eu fiquei preocupado Não, não Eu ouvi também Só que é sério, é sério Não O Breno e o Spock Tá atrás do Bruninho? É Eu esperava que isso fosse acontecer Pra ser honesto, mano O Spock falou que queria vingança Mas O Breno vem perto de mim, cara Por que você quer ajuda, Crazy? Não, não é que eu quero ajuda Eu quero ajudar vocês, cara Porque ontem O Breno e o Tessive Tentaram acabar comigo E roubar meu anime, cara Eu vi Eu vi Você matou os dois? Foi, eu derrotei os dois Eu vi É sério? Aham Sim, mano Eles estão fazendo muita maldade Eu tô querendo ajudar, tá ligado? Eu não quero deixar os caras Dominar o servidor, não, mano Galera, eu tô ouvindo um negócio Interessante acontecendo aqui, hein Mano, pode falar Calma aí Pra mim, isso aqui Tem várias pessoas Com objetivos diferentes Que podem se ajudar A conseguir os objetivos, hein Cara, é onde eu tô chegando também Eu quero chegar nesse ponto Deixa eu falar um negócio Os caras tão atrás de mim Vocês tão aqui falando Que vocês têm objetivos aí Que a gente pode se ajudar O que vocês acham De todo mundo aqui Formar uma aliança Nossa Eu acho Eu acho perfeito isso, hein Bom, rapaziada Eu acho que eu já consegui Um dos meus objetivos Até porque Ai, eu vou cair Não, não caí Boa, nossa Até achei que ia cair Até porque o Alexei Ele é dono do anime My Hero Academia E o Bruninho É dono de Naruto E eu, Crazy 1007 Sou dono de Dragon Ball Ou seja Se eu fazer parceria com eles Eu vou ter três animes Porque eu vou ter o meu E os dois deles E se eu vir aqui na Crafting Table Naruto tem muitas fusões Ainda mais muitas fusões Com Dragon Ball E o modo protagonista Eu vou precisar do Ono Floral Que é de My Hero Academia Ou seja Eu já consegui duas ajudas De uma vez só Mas como eles estão fazendo Uma aliança E esse daqui pode acabar Se tornando uma guerra Acho que é bom Eu fazer uma fusão proibida Mas pra isso Eu preciso de muito dinheiro E pra conseguir esse dinheiro Galera Eu vou ter que derrotar Alguns personagens Tipo esse Goku aqui Que ele é bem poderoso Mas eu consigo derrotar ele Então deixa eu derrotar aqui Esse Goku Só pra tá pegando o dinheiro Que ele dropa Beleza Pego o dinheiro do Goku Nossa É 5 milhões É muito dinheiro galera Vou pegar o dinheiro do Naruto Boa E olha só Que eu encontrei aqui na frente Galera O boss mais forte desse mod E também o que mais dá dinheiro Tá Como eu tô com esse modo Muito poderoso Eu consigo derrotar esse boss aqui Eu acho já hein Não acho não Tenho certeza Só não sei se vai ser com facilidade Mas vamos ver o dano que eu dou Toma Nossa É o dano favorável galera É um dano bem favorável Eu acho que dá pra eu derrotar esse bicho Nossa cara Esse Gohan é ridículo de forte galera E se eu conseguir pegar aqui O drop desse bicho Meus objetivos vão ser todos concluídos Olha aqui rapaziada Boa Consegui Nossa Tô milionário galera Tô milionário cara Tô muito rico Agora com esse dinheiro Eu vou ter que vir aqui na moeda mais cara Vou até deixar aqui no meu invi E vou sair comprando galera Eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho Só comprando essa moeda Porque essa moeda vai ser a coisa mais útil Pra eu ficar forte galera Vocês vão entender o porquê Crazy 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 Oi 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 O que que aconteceu? Importante Me empresta uma luneta por favor Me empresta Vai vai Obrigado cara Já tô metendo o pé Daqui a pouco eu devolvo Não demorou Nossa que cara doido galera Eu acho que ele tá fugindo do Breno cara Mano Se isso tá acontecendo Eu vou ter que ficar forte de rápido Eu acho que os caras devem estar atacando Eu não sei Mano que loucura Eu já não tô mais entendendo esse mundo galera Não tô mais entendendo esse mundo Rapaziada Não aguento mais clicar Mas eu peguei quatro packs de moeda Tá agora é só Vim falar com ele E compro a Lucky Block mais cara Que no caso é essa daqui Galera eu vou comprar muitas dela Muitas mesmo E consegui comprar doze galera Bom isso daqui já é bastante Se tudo der certo Eu vou pegar um modo muito útil Tá mas vamos começar a abrir As Lucky Blocks Mentira galera Mentira que veio de segunda Nossa eu queria pegar o modo de Saitami Eu consegui véi Ah mano eu tô muito sortudo cara Não não é possível Deixa eu ver aqui Nossa onze de força galera Ele é mais forte do que o meu Gohan cara Nossa eu virei um homem de apenas um soco Vamos ver se isso daqui é real Nossa é muito real galera É um homem de apenas um soco Vamos lá porque Nossa senhora cara Que modo roubado galera E eu tive muita sorte cara Se eu vim aqui na crafting table O modo do Saitama Tem uma fusão com o Goku E isso deve ser bizarramente forte E eu já tenho O Goku Super Saiyajin God Pra ele virar Blue E galera é bem fácil Até porque é só comprar essas energias aqui Que nem é cara Ó comprei oito Faço o Goku Super Saiyajin Blue E só tá faltando o Instinto Superior Que também não é muito caro galera É essa energia aqui E eu vou conseguir comprar Mentira Mentira galera Consegui fazer o Goku Instinto Superior Derrotar aquela verdade Deu muito bom Porque me deixou muito rico Tá e agora eu só preciso comprar Essa energia Essa já é mais cara galera Cada uma delas custava um milhão E eu consegui comprar oito Nossa galera Surgiu Vai surgir o homem É só eu tirar aqui o Saitama Que surgiu o modo mais forte de todos Toma Saitama com Instinto Superior Da Simplesmente Força 14 Eu queria entender Porque tava todo mundo correndo Pela minha casa galera Aí vocês vão ter que comentar Pra mim o que que tá acontecendo Porque eu não sei de mais nada Eu só sei que eu tô ficando Um bizarro de forte E eu quero testar essa força Em algum boss galera Qualquer boss seria perfeito Pra esse Saitama enfrentar Cara Ou um PVP Ou uma treta Não sei cara Se os caras querem guerra Agora eles vão ter guerra Ó mas olha isso aqui ó Tem um Tanjiro Que ele é um boss Ó o Tanjiro tanca hein Na mão alguns tapas Mas se ele tanca na mão né Na espadada Eu duvido que ele tanca Tem alguém correndo atrás de mim Oi ainda bem que eu te encontrei E por que você tá com esse modo Tu criou ele hein Eu acabei de fazer ele Na maior pura sorte cara Sério? É sério tipo assim Eu comprei tipo 12 dessas Lucky Blocks Sabe? E na segunda veio o Saitama E tipo eu já tinha o Goku Que foi o meu primeiro modo Ele é forte? Quanto dano que ele dá? 14 cara Mentira Eu deixo você testar mano Mentira É sério E foi isso mesmo Eu vou atrás de fazer um também hein Não sim Eu deixo você usar meu anime Que é o Dragon Ball cara Caraca é verdade Tu pode fazer isso né Sim a gente tá de parceria Deixa você usar o Dragon Ball cara Tá você não tem alguma coisa então Pra eu carregar a tua? Mano Você tem? Só pra tipo assim Pra eu não ser banido tá ligado? Aqui ó Tá isso aqui é seu né É o meu modo mais forte de Dragon Ball Depois eu vou renomear isso aqui Só pra mostrar que Tipo assim Isso aqui é o que comprova Que eu posso usar o anime de Dragon Ball Entendeu? É verdade É verdade Eu tô liberando o anime Aham É só depois da BO aí Eu sou banido à toa Toma cuidado cara Eu vi o Bruno fugindo do Breno É eu vi Acho que ele morreu inclusive Esse mundo tava um absurdo Tanto que eu achei que alguém tava correndo atrás de mim E eu vi que era você tá ligado? Não relaxa Eu queria conversar com você Sobre fazer uma base Eu tô caçando em um lugar interessante Você não sabe de um lugar não? Cara Eu tenho que tirar meus itens de lá Talvez a gente possa usar Algum buraco de montanha Tipo assim ó Eu acho que ninguém vai esperar Tipo que no meio de uma montanha Teria uma base tá ligado? É então Só que a gente vai ter que fazer Esse make no off né Não a gente vai mostrar todo o bebido Não pode mostrar isso daí não Senão já era Então depois a gente combina Pelo Discord Aonde a gente faz Pode ser então Fechou Você pode usar meu anime agora Tá fechou Obrigado É nóis Aqui ó Se quiser pegar o meu também Eu não sei se você vai querer Mas se você quiser usar o meu Pode ser útil Toma aqui ó Toma aqui um off or on Esse aqui é meu Aí depois você renomeia como Alexia Só pra ter certeza mesmo Beleza valeu mano Bom rapaziada Eu falei que isso daqui ia ser lucrativo Eu posso ter emprestado meu anime Mas eu tô com um inimigo a menos E um anime a mais Ou seja Eu só tô saindo ganhando cara Eu só quero ser o mais forte Só isso que eu quero E eu acho que eu consegui Fazer nesse modo aqui Hoje esse mundo de animes Vai pegar fogo galera Vai acontecer muitas coisas Até porque Eu não sei se vocês se lembram Mas eu e o Bruninho Detonou a base dos caras A gente literalmente acabou com ela E é por isso que eu já aproveitei E tirei todos os meus itens Aqui da minha casa Só tem umas coisas aqui Que é bem inúteis né E vocês devem estar se perguntando Por que eu fiz isso Mas é bem óbvio Até porque eu acabei com a casa deles E com certeza vai ter vingança Mas não é só isso não galera Hoje eu tenho o objetivo De ir além E conquistar esse mundo Tipo se eu conseguir fazer isso Eu vou dominar esse servidor Atualmente eu sou a pessoa mais forte Desse servidor Até porque eu tenho o modo Do Saitama Goku Que dá 14 de ataque Todo mundo acha Que o Dragon Ball O anime mais forte de todos Porém eles estão enganados galera Tem um modo Que supera Qualquer modo de Dragon Ball Eu estou falando Nada mais nada menos Do modo Caos Que é o modo de Nanatsu no Taizai E o dono De Nanatsu no Taizai É o Tessive E se ele descobrir Que o modo Caos É tão poderoso assim Com certeza Vai ser um problema Para nós Até porque o Caos Faz a fusão com a verdade Que é o modo mais forte Dessa Atual A verdade Então o meu objetivo É eu conseguir desafiar o Tessive Valendo a cabeça dele Mas eu tenho certeza Que esse cara Não vai jogar justo Então eu tenho que me preparar Para caso ele roube Ou faça alguma peripécia Até porque aquele time Não é justo E vocês devem estar se perguntando Ai Crazy Mas se você perder a cabeça O que que acontece? Bom galera Se eu perder a minha cabeça Eu não posso mais usar O meu modo mais poderoso De todos Que no caso É essa minha fusão aqui Então como eu sei Que aquele pilantrinha Vai roubar Eu vou tentar fazer Outra fusão galera Que no caso É esse Garou Extinto superior Eu ainda não tenho o Goku E nem o Garou Mas eu tenho confiança Que eu consigo fazer esse modo Porque eu tenho Oito Lucky Box inicial E dez Lucky Box lendária O Goku vem na inicial E o Garou vem na lendária Então Se eu abrir aqui Essas oito Eu posso ter a sorte De vir o Goku Porém Se eu não tiver a sorte De vir o Goku É só eu ir comprar mais Uh Veio o Gohan Mas não veio o Goku galera Que azar Tá mas eu tenho fé Que eu vou conseguir pegar Um Goku ainda hoje E não foi dessa vez Então eu vou aproveitar Esse porquinho aqui E vou comprar mais Ah é bem baratinha galera Meu Deus do céu Vou comprar essas moedas aqui Vou comprar muitas dela galera Ela é muito barata E agora é só comprar As Lucky Box Aqui com esse porco Tá consegui comprar sete Eu acho que é o suficiente Pra vir o Goku Até porque eu já abri mais oito né E não veio galera Infelizmente eu vou ter que Comprar mais E repetir esse processo Finalmente consegui pegar Os dois galera E olha o tanto De Lucky Box Que eu tive que abrir Foi muito mais fácil Eu pegar esse Garou Que tá na minha mão Do que o Goku cara E eu não sei o motivo Tá mas deixa eu pegar aqui O Goku Antes que alguém veja isso Boa consegui pegar o Goku E agora como eu não sou bobo galera Eu vou tacar fogo Nesses modos aqui mano Até porque pra ninguém pegar Talvez esses modos Possa ser útil pra alguém Então eu vou sair tacando fogo Pra não ajudar Nenhum adversário meu E agora que eu já tem esses dois modos Falta só um objetivo Que no caso É fazer o Goku base Se transformar No instinto superior Então eu vou ter que Evoluir esse modo Pra evoluir esse modo Eu tenho que comprar Oito moedas dessa Moeda não né galera É energia Desculpa Já fiz aqui o Goku Super Saiyajin 1 Já vou comprar aqui As energias Pra fazer o Goku Super Saiyajin 2 E vou ir evoluindo galera Eu acho que eu tenho dinheiro Pra fazer Meu Deus Já consegui poupar nesse Tá Eu acho que eu realmente Devo ter dinheiro Pra fazer todas as formas Do Goku galera Ele já virou blue E pra virar instinto Nossa eu vou conseguir galera Eu vou conseguir Instinto superior feito Agora só falta eu comprar Essa energia aqui Tá Ela é muito cara Eu espero que eu consiga É galera Mas eu não consegui Comprar mais energia Então eu vou ter que ir atrás De derrotar outro boss Mas Como eu tô com um modo Muito poderoso Eu consigo derrotar Todos os boss na boa galera Qualquer tapa que eu der Não Também não vai ser em qualquer tapa Mas eu consigo derrotar Qualquer boss Vocês entenderam Enquanto eu ia derrotando boss Pra farmar Beli Algo muito ruim aconteceu Oxi Vixe Minha casa Nossa Minha casa Com certeza foi os caras Olha que sujeira Nossa os caras Veio invisíveis E aí Bruno O que aconteceu mano Mano Explodiram minha casa Só que o bom Deixaram meu Homem-Aranha intacto Mas com certeza foi os caras Ah não Não acredito Calma Eles eram invisíveis A minha casa Foi explodida também Não sei Vamos lá Vamos lá Vamos Se explodiram a sua Tenho certeza que a minha Vai de bala também Nossa com certeza Nossa o pior que a minha casa Era grande Ficava bem amostra Estão botando TNT agora Estão botando TNT agora Nossa eu tô vendo Acenderam Acenderam Tá pegando fogo A pessoa ali tá pegando fogo Eu acho que eu consigo derrotar Se a pessoa tiver pegando fogo Deixa eu ver Calma ela caiu Achei Achei Pura vingança Mas O mal não se paga com o mal Né mano Mas tudo bem Crazy Caramba eu desfilei meu cantinho dos inscritos moleque Nossa que maldade Pensando por esse lado foi minha maldade Mas o resto mano Mano a gente não mexeu com nenhum inscrito de ninguém Você tá vendo mano Não Crazy é o seguinte Pode falar meu mano Eu já tava esperando por isso Se a gente fez aquela parada Eu já tinha certeza que ia acontecer a volta Cara eu também já tava esperando né Mas não tão rápido Então Mas já que aconteceu Você sabe o que vai ter que acontecer né O que fala pra mim Só pra ver se é a mesma coisa que eu tô pensando Aliado Vingança Se paga com vingança Não quero saber não Cara Depende da vingança mano Alguém vai perder cabeças Digamos assim É isso que eu pensei cara Então a gente pensou na mesma coisa Bruno Eu acho que eu vou colocar aquele plano em ação mano É rapaziada Eu sabia que cedo ou tarde Eu ia explodir a minha casa Só não sabia que ia ser tão cedo assim né Essa eu não contava Bom Mas eu acho que já tá na hora De eu ir atrás de outras cabeças Mas antes de eu fazer isso Eu vou continuar derrotando esse boss aqui Que meu Deus Ele regenerou mano Nossa Já isso daqui Eu já não sabia que a vida do boss voltava cara Tá Mas eu vou derrotar esse boss aqui muito rápido E já vou ir atrás do plano em buscas de cabeça em ação Tá ligado Eu vou ter que conseguir essa cabeça de um jeito ou de outro mano Porque esses caras aí Se ele ficar forte Não vai ser tão legal não pra gente não cara Prontinho rapaziada Derrotei esse bicho E agora é só eu comprar aqui Seis energias dessa Eu acho que vai dar Boa Deu E agora eu vou juntar esse modo aqui Bom rapaziada Esse modo Ele é um modo mais fraco Mas ele é muito mais lindo Nossa Ele é muito lindo mesmo Porém Se eu perder a cabeça Eu já tenho outro modo Tá ligado Até porque eu não tinha nenhum modo Eu só tava com esse modo aqui Do Saitama Goku Agora pelo menos eu tenho dois modos Então é na hora de eu ir atrás de uma cabeça Né galera Explodiram minha casa Explodiram a do Bruno Esses caras aí já fez time pra tentar E roubar o meu Gohan Acho que agora tá na hora Tipo de De mostrar Tá ligado Que as coisas não funcionam Dessa parada Do jeito que eles tão achando Achei É o Tecibe É o Tecibe Vem em paz Vem em paz Vem em paz Vem em paz Vem destruir de novo aqui a base Mano Minha casa acabou de ser destruída O que que eu tenho a ver com isso Eu não tenho mais certo Tecibe meu amigo Ah o que que você quer Eu ouvi dizer Ah chega Sai 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 Fica lá pra longe Não quero chegar a parte não Tá bom tá bom Mas eu vou lançar algo que te interessa Tá ligado Que me interessa Aham É que assim Eu ouvi dizer que talvez Dragon Ball É sobre o seu interesse mano Possivelmente Talvez Então Inanatsu é do meu interesse Você sabe onde eu quero chegar Tá querendo Ah Fusion Sim Aham Ah sim Bom eu vou mostrar algo aqui que tá comigo Olha aqui Tá vendo Tá aqui minha cabeça Calma aí Eu não vou jogar no chão não É Cadê jogando Deixa eu ver Não vi não direito Não não Eu quero fazer uma competição valendo as cabeças Mano Uma competição valendo as cabeças Como assim Me explique melhor esse seu plano Vamos tomar distância Ok É que eu quero te enxergar mano Assim mano A competição vai funcionar da seguinte maneira Eu escondo a minha cabeça E falo pra você Aonde ela tá Você esconde a sua cabeça E fala pra mim Aonde ela tá Quem contar primeiro É o vencedor E fica com a cabeça do outro Aham Ok ok Eu fecho esse contrato Mas primeiro eu tenho que ir lá buscar a minha cabeça Tá enquanto você busca a sua cabeça Eu vou criando a minha dica E a gente se encontra aqui Pode ser Daqui 10 minutos a gente se encontra aqui E a gente faz isso aí então Fechou É eu acho na real Acho que já compensa melhor você esconder sua cabeça E escreve num livro Uma dica Não não sim Mas daqui 10 minutos Eu venho aqui Te dou meu livro Você me dá seu livro E a gente continua E a gente começa essa Caça as cabeças Cara eu acho que vai ser interessante Pode ser Fechou Eu vou lá buscar a minha Vou lá fazer a minha cabeça Já volto Bom galera Ele aceitou Só não sei se ele vai jogar justo Mas eu vou jogar justo Tá ligado Eu sou uma pessoa justa Então eu vou jogar justo Só tem que tomar cuidado Pra ele não ver Onde eu vou esconder minha cabeça Galera Eu vou esconder minha cabeça Em um lugar próximo Em um lugar muito bonito Que no caso Vai ser nessa caverna aqui Descendo Tem esse lago aqui Que eu acho muito lindo Então eu vou vir aqui ó Dentro desse lago Eu vou colocar o meu baú Aqui E aqui vai ter a minha cabeça Eu acho que aqui vai ser Um lugar bem difícil De se encontrar E agora aqui nesse livro Eu vou colocar a minha dica Está feita a minha dica Me sinto em casa Já que estou próximo do meu lar Na luz da escuridão Eu relaxo em uma piscina natural Ok Chris Aqui estou Opa Voltou Tá com o seu livro Com a sua charada Onde tá a sua cabeça Na minha mão Ó Vou colocar um baú aqui pra você E um pra mim Cada um coloca o livro Em um baú Pode ser? Certo Não é pra olhar agora né? Não Coloquei Tá aqui ó Tá aqui ó Colocou No 3, 2, 1 A gente vai ter a minha cabeça Certo? Pode ser 3, 2, 1 Valendo Tá galera Vamos ver a dica desse cara Uma ponte que um dia existiu Interligou duas ilhas Hoje essa ponte não existe mais Mas a ilha está lá Ah é na antiga base do Tessive Galera Tinha uma ponte que ela sumiu do nada Ela é bem próxima do Spaw Cara Tá Eu acho que é mais longe do que o meu esconderijo Porém a minha charada é muito mais difícil do que a dele Porque ele já deu o lugar exato O meu foi uma charada E o dele é literalmente um lugar exato Tá Então vamos seguir muito rápido aqui E se eu não me engano Essa ilha fica pra cá galera Porque eu lembro dela Ela era bem próxima do Spaw Ali galera É aquela ilha É aquela ilha Até porque a ponte ficava aqui A ponte interligava tipo dessa ilha pro mar Tá Eu vou ter que chegar lá muito rápido galera E avisar que eu já cheguei mano Se eu chegar lá e avisar cheguei no chat Já era Eu sou o vencedor cara Eu sou o vencedor E o meu modo é muito mais rápido Eu acho que ele vai perder muito mais tempo procurando do que eu Tá ligado Ele deu muito exato a localização Nossa Mas eu acho que tem alguma coisa que ele deve tá mentindo Talvez você tenha sido enganado Ah mano Mano Ah não mano Mentira Mentira que ele fez isso galera Nossa cara Agora ele vai conseguir achar minha cabeça mano Eu vou ter que voltar Eu vou ter que esconderijo a minha cabeça Porque se eu tiver no esconderijo a minha cabeça Pegar minha cabeça mais rápido do que ele Com certeza Eu vou cancelar essa aposta Nossa eu tô até nervoso galera Meu Deus do céu Será que ele já encontrou cara Nossa esse bink é um lugar muito próximo Então é capaz dele ter encontrado Tá galera Cheguei aqui no esconderijo E eu não tô vendo nenhum Nick até agora Será que ele ainda não chegou aqui Bom É capaz dele não ter chego ainda galera Tá Eu não tô vendo Nick Tô vendo Nick Nossa Tô vendo Nick Bem no lugar exato Mentira Ah Esse cara não me enganou não Nossa Será que ele vai tá com a minha cabeça galera Ah mano ele tá aqui Ele tá com alguma coisa na mão Eu tenho que ver se é minha cabeça Tá Eu acho que ele já pegou Ele tá fugindo Ele tá fugindo Será que é minha cabeça galera Eu acho que eu vou ver aqui o baú Com certeza ele já pegou minha cabeça galera Ah que vacilo Por que eu confiar nesse cara mano Deixa eu ver Pegou Nossa eu não posso dar meu anime mais forte Tá Tirei Deixa eu tirar meu modo Eu vou correr atrás dele Eu vou correr atrás dele Porque se eu matar ele Talvez eu consiga pegar minha cabeça de volta Tá Vou correr atrás dele Mano ele colocou uns blocos Nossa que cara sujo mano Que cara sujo velho Com certeza ele tá por aqui Que cara sujo velho Ah mano mentira velho Ali Tô vendo o Nick Tô vendo o Nick Nossa eu acho que eu alcanço ele Eu acho que eu alcanço ele Tô vendo o Nick Ainda bem que eu fiz outro modo bem rápido cara Tá Eu tô conseguindo ver o Nick bem distante Tô chegando nele Tô chegando nele Ai cara Que difícil andar na caverna Tá colocando bloco ainda miserável velho Cheguei Você se vão Você não vai fugir Você não vai fugir Você não vai fugir Ele tá fugindo Ah zumbi Ah esses blocos aqui ele tá colocando também Ah mentira mano Sai Bloco miserável mano Ele tá dificultando muito meu caminho Colocando esses blocos cara Mano ele vai conseguir fugir Ele não vai conseguir fugir Não vai conseguir fugir Meu modo é muito mais rápido galera Ele não vai conseguir fugir Mas se bem que ele tem bloco né mano Deixa eu ver se eu tenho bloco Eu tenho bloco também Tá Eu vou tentar usar esses blocos Eu tenho bloco também Nossa mas ele tá fugindo muito firme galera Ui O Nick dele sumiu Não não sumiu Ele tá ali na frente Mano que pilantra cara Que cara pilantra velho Que cara pilantra mano Eu vou ter que pegar meu modo de volta galera Eu vou ter que pegar meu modo de volta Cara ele Ele desapareceu Vixe Vixe Ele desapareceu Ah não é possível não Ah não é possível não Que ele pegou minha cabeça Ah cara Cara ele sumiu com a minha cabeça mano Nossa que cara otário velho Que maluco otário mano Nossa agora vai ter guerra Com certeza vai ter guerra Rapaziada ele pode ter pego minha cabeça Eu vou pegar a cabeça de todo o time dele mano Todo o time dele vai Nossa mano que cara otário velho Mano que maluco sujo velho Que maluco sujo mano Velho não vai ficar assim Com certeza não vai ficar assim galera Com certeza não vai ficar assim velho Recentemente no anime road Eu acabei fazendo uma aposta com o Tessive Valendo a cabeça E o Tessive roubou na competição E conseguiu pegar minha cabeça E como uma das regras da nossa série de anime road Agora que eu não tenho minha cabeça Eu não posso usar mais o meu modo mais poderoso de todos Que é o Saitama Goku Até porque eu só posso estar usando o modo mais poderoso dos meus animes Se eu tiver com a minha cabeça Como eu não tenho mais a posse da minha cabeça Eu não posso estar utilizando esse modo Então eu fiz esse modo aqui Que é o Garou com instinto superior Porém muitas pessoas estão falando Que o que eu estou fazendo é roubo Já que eu não tenho minha cabeça Eu não posso usar o meu anime Então eu tive a brilhante ideia Eu não sei se vocês lembram disso Mas eu tenho parceria com o Alexei e com o Bruninho O Alexei é dono de My Hero Academia E o Bruninho de Naruto E os dois deixaram eu usar o anime deles Por isso que no meu inventário Eu tenho um Ono Foral 25% E um Sharingan Porém eu também não sei se vocês lembram Mas eu consegui a permissão do Spock Que está no time rival De eu usar o anime dele Ah não O que você está fazendo aí? Ah na cara de pau Mexendo nas minhas coisas Cara eu quero te salvar Não você vai Você está de Saitama Não eu tiro o meu modo Eu tiro o meu modo Eu quero te salvar Do que? O que está acontecendo? A primeira pessoa que eu tive amizade nesse mundo Foi vocês Você lembra que eu falei que eu só queria fazer amizade? Sim com certeza É até como um modo de A gente mostrou um modo do oposto e tal Então Os caras querem fazer uma peripécia contigo Tá ligado? Os caras é muita gente Nomes Todo mundo tirando o Breno e o Tecid Tirando você Então é o Alexei Não é que tirando eu Tá ligado? Eu estou envolvido nessa peripécia Mano Você vai fazer uma peripécia Você entrou na minha casa E veio falar pra mim Que vai fazer uma peripécia na minha cara É que eu quero Mano Eu quero jogar uma proposta Tá ligado? Eu também não quero sair por baixo Eu quero te salvar Mas isso tem um custo Ah tá Eu gosto de alianças De coisas por debaixo dos panos Então Assim Eu salvo a sua pele Se você me arrumar qualquer coisa do Itigo Qualquer coisa do Itigo? É Se você me der a permissão de eu poder usar o Itigo Aí eu te salvo Mas isso Você não vai me passar pra trás? Não Não vou Estou dando a minha palavra Ó Como ordem da minha palavra O que eu posso fazer? Eu te dou moeda Pra você ver que eu não estou mentindo É a moeda mais cara do jogo Tá bom Então com permissão Não pode usar o Itigo E por esse motivo Eu tenho o Itigo True Bankai Então um dos meus objetivos de hoje É fazer a fusão do Itigo True Bankai Com o One For All 100% Até porque eu acho que isso daqui vai ser uma fusão bem poderosa Mas eu também não sei se vocês lembram E recentemente a minha casa foi explodida É Eu tava sem casa Minha casa foi explodida Porém Eu e meu time já fez um castelo Galera Eu não sei se vocês lembram disso Mas eu vivia falando que eu queria fazer um castelo Construir um castelo Pra tá conseguindo morar eu e todo meu time Então juntou eu e meu amigo Bruninho E construímos a nossa nova base secreta Onde aqui tem os baús Que a gente pode guardar os itens Como tem esses itens guardados aqui Tem também os quartos Com passagens secretas E olha aí já tem bastante coisa E também tem a parte de cima Onde a gente pode tá subindo E observando o mapa E também tem uma coisa muito intrigante rapaziada Porque eu descobri onde tá a nova base Do Breno Do Tessive E da rapaziada do mal Subindo aqui desse lado da torre E usando a minha luneta Aqui na frente eu já consigo ver vestígios de construção Então é bom eu fazer o meu modo mais forte Pra investigar isso Porque eu tenho certeza que é a nova base deles Eu já tenho a forma completa aqui do Itigo Porém eu não tenho um ano foral 100% Então pra eu conseguir fazer esse modo Eu tenho que tá evoluindo um ano foral Só que são coisas bem fáceis até galera Comprando alguma dessas energias aqui Eu já consigo tá evoluindo Eu tenho que tá comprando 16 Pronto comprei 16 E eu comprei da errada galera É se eu não fizesse isso Não seria o Crazy 1007 Vamos evoluir aqui uma vez O meu ano foral Já vou evoluir pra 75% E mentira que eu já tenho 100% galera Agora eu tenho o Itigo Tronbankai Que me dá força 10 E o ano foral Que me dá força 7 Eu acho que juntando esses dois modos Eu consigo pelo menos uma força 12 Bom mas eu preciso comprar essa energia aqui Que é a mais cara Eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente Mas eu tenho que tá comprando 8 É E eu não consigo comprar mais Ou seja Eu vou precisar conseguir mais dinheiro E eu consigo esse dinheiro Derrotando alguns bosses Tipo esse Naruto aqui Que vai ser bem fácil Boa Porém só o Naruto Não vai ser necessário Então eu preciso encontrar Algum boss mais caro Tipo um Goku A Verdade Ou algum boss desse nível Ficar derrotando esses bosses fracos aqui Não vai adiantar de muita coisa não Galera eu acho que ali na frente É o Goku Não com certeza é o Goku Deixa eu derrotar esse Jin aqui Que ele também dá bastante dinheiro Mas se liga Olha eu encontrei o Goku cara Deixa eu só comer aqui antes Eu acho que eu vou enfrentar esse Goku galera Só tem que tomar cuidado Porque o meu modo não é tão forte assim E o Goku já é um boss muito poderoso Mas eu tenho quase certeza Que eu consigo derrotar ele galera Ele é um boss bem forte Mas eu já consigo derrotar Até porque eu também tô bem forte Pronto Derrotei o Goku E agora vamos ver se eu consigo comprar mais moedas Mas eu acho que só vai dar pra comprar Eita galera Não dá pra comprar mais moedas Então pra eu tá conseguindo comprar mais essas energias Eu vou ter que encontrar a verdade Que no caso é o boss mais raro E mais poderoso De todo esse mundo dos animes Encontrei uma verdade Vou tentar lutar contra ela Tá Eu acho que com esse modo aqui Nossa Eu não arranco muita vida E ela arranca muita vida minha Tá Mas eu acho que eu consigo Tá derrotando a verdade Até porque eu tiro um dano razoável dela Vai ser uma batalha difícil Mas eu acho que eu consigo Rapaziada Não tá sendo uma batalha só difícil não Tá sendo uma batalha muito difícil Eu vou ter que apelar galera Que no caso é bater na verdade E subir em cima dessa árvore Já era Consegui ficar acertando aqui E desse jeito Ela não me acerta Prontinho Consegui derrotar a verdade E olha O tamanho da recompensa desse mob Tá agora com certeza eu tenho muito dinheiro E vou comprar essas três energias Que tá faltando E agora é só eu tirar o meu modo E eu posso tá fazendo essa fusão Vamos ver a força desse modo Toma Força 13 galera Bom mas também tem uma coisa Que eu não tenho Que eu posso tá comprando Que no caso é um stand galera Esse porquê aqui O nosso vendedor Yu-Gi-Lu Ele vende essas stands aqui Eu vou tentar comprar o máximo que der Tipo esse set E vou tentar pegar um stand Vou até ver qual é o melhor stand Ó galera Tá vendo aqui ó Esse daqui são os níveis de stand Então vamos ver se eu consigo pegar um lendário Eu vou ficar Uh esse é bom Esse daqui é muito bom galera É o Star Platinum Tá mas eu vou em busca do lendário né Como eu tenho mais algumas Eu posso tá indo em busca do lendário Se vir o lendário Eu sou muito sortudo galera Veio Veio o lendário Meu Deus do céu Cara Toma Gold Experience Reckin É o stand mais forte do mundo de Jojo E agora eu posso tá ativando meu stand Que me dá absorção 200 e regeneração 4 Ou seja Esse modo é muito poderoso Tá Mas agora eu acho que tá na hora De eu investigar pra aquele lado ali Porque ó Vocês tão vendo galera Com certeza tem uma construção por aqui Ó lá rapaziada Vocês já tão vendo É tipo um castelo Ou alguma coisa assim Cara eu vou explorar lá mano É só não posso cair nessa caverna né Mas com certeza eu quero tá explorando esse castelo aqui Olha isso rapaziada Meu Deus do céu Tá vou tentar entrar sem que ninguém me perceba galera Mas tem duas entradas ó Tem uma entrada aqui Vixe já saí diferente com os baús Nossa Tem minério É mas não tem nada de tão útil não galera Nossa tem muita comida não Comida com certeza eu vou pegar comida cara Vou pegar muita melancia Tem um quarto Será que tem algum botão Alguma coisa Tá Tem que explorar com cuidado galera Mas eu acho que vai ser difícil encontrar alguma coisa por aqui Não tem nada secreto aqui Mas será que é no nether? Já pensou eu entro no nether Só em algum lugar Tipo Bem secreto? É Com certeza não é isso Não tem nada secreto aqui Tá Voltei aqui pra casa Mas eu acho que não vai ter nada galera Tá Tem algum barulho aqui Com certeza é alguma coisa por aqui Mas eu não tô conseguindo achar É rapaziada Aqui tá tudo muito confuso Eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguma coisa Mas eu sei que aqui tem botão Ah Mas calma aí Será que algum desses dá o caminho? Não Pelo que eu entendi não Também não é aqui É galera Difícil cara Eu acho que eu não vou conseguir achar alguma passagem secreta se tiver Até porque eu tô olhando tudo E realmente não encontro nada Vou ver se por cima tem alguma dica Mas eu acho que não vai ter nada também Cara Mas isso daqui é bizarro Eu achei isso daqui bem bizarro Mas eu realmente não encontrei nada Bom Pelo menos eu sei aonde tá a base deles né Agora eu tenho uma fusão poderosa Sei aonde tá a base deles Então eu já posso começar a preparar as coisas Pra tentar destruir essa base E recuperar minha cabeça Porque com certeza A minha cabeça tá em algum lugar dessa base Eu só preciso encontrar aonde Bom rapaziada Estamos em mais um dia Aqui na Animes World E eu não sei se vocês sabem disso Mas hoje é o último dia Hoje o Keep Venture vai ser desativado E vai ter um mega PVP E é por esse motivo que eu fiquei alguns dias sumido Então eu fiquei alguns dias off Pra farmar galera Eu sumi aqui das redondezas E fiquei farmando E eu consegui fazer três modos Que pode ser de alguma utilidade Que no caso é o Anus O Caos E o Rimuru Mas eu ainda não posso usar nenhum desses modos Até porque eu não tenho minha cabeça Eu não sei se vocês sabem disso Mas o Tecível acabou me enganando E pegou a minha cabeça Nossa mas eu acho que tem alguma coisa Que ele deve tá mentindo Talvez você tenha sido enganado Ah mano Mano Ah não mano Mentira Mentira que ele fez isso galera Nossa cara Agora ele vai conseguir achar minha cabeça mano Eu vou ter que voltar Eu vou ter que ir com o esconderijo da minha cabeça Porque se eu tiver no esconderijo da minha cabeça Pegar minha cabeça mais rápido do que ele Com certeza Eu vou cancelar essa aposta Então eu tenho que ficar usando esse modo aqui Que não é o meu poderoso né Meu modo mais poderoso Mas é um modo que serve Pra eu não ficar tão fraco Só que hoje é o dia de eu ir atrás De recuperar minha cabeça E ter toda a minha força Pra ir pra guerra Então é bom Meu Deus O que que aconteceu aqui Vamos fazer nossos planos então Porque a guerra que turidica vai ser hoje hein É pelo que parece sim E aliás o Cris chegou Nossa Então é Hoje é o final da guerra não é Cara sem dúvida Cara Você já percebeu o que aconteceu com a nossa base né Isso que eu ia perguntar A base está toda destruída O que aconteceu aqui cara Eu prefiro adivinhar quem que fez isso aqui Cris Mano acho que foi o Breno RJ É o cara não precisa nem tirar dúvida mano Ele está de primeira Mano esse cara é um pilantra Ele destruiu tudo Cris Você acredita Cara mas por que ele fez isso Vocês destruíram lá também Ou ele destruiu primeiro Eu fiz umas plaquinhas lá Eu coloquei umas trollagenzinhas Aí o cara me mandou essas placas pra nós aqui Cris Burro 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 Incompetente Sabe o que eu sou pior Cris Eu acho que eles descobriram que eu era traidor Eu era agente duplo Nossa Então quer dizer tipo Você trollou Os caras explodiram E eles descobriram Nossa Então está um caos cara Está um caos gigante E a gente não sabe até agora Como é que foi descoberto isso daí Deu ser um agente duplo É também não faço ideia Mas a guerra finalmente chegou né mano Chegou Então galera Só que eu tenho que ir atrás da minha cabeça mano Eu não posso usar meu modo mais forte Então Sobre isso Eu posso conseguir isso pra vocês hein Pra você no caso Você pode mesmo me ajudar com essa Aham Falei o porquê Brunão Então O Alexei ele conseguiu essa cabeça aqui do Tessive né Mas ele não sabe Ele não sabe disso ainda E a gente pode usar ela a nosso favor Alexei Você pode reconquistar a confiança do Tessive Usando essa cabeça Então O que acontece O Curzizão Parece que o Breno Que atacou aqui a nossa base Destruiu tudo E parece que foi ele que descobriu Que a gente é o traidor Até então A gente não sabe se é verdade Mas pelo que tudo indica Nessas placas aqui Acho que né Nossa Então o Breno é o traidor Mas tipo Só o Breno sabe E mais ninguém Não eu sou o traidor Calma aí Você é o traidor Mas só o Breno sabe E mais ninguém Tipo isso Ao que tudo indica É isso né É E pra confirmar isso Eu e o Alexei A gente destruiu a base deles E colocou algumas placas Meio que dizendo Que foi o Breno Nossa Então talvez eles possam Ficar contra o Breno É uma boa Mano Eu vou até dar um presente Pra vocês Beleza Caso vocês precisem usar Ah eu tenho aqui Eu tenho três aqui Nossa Isso aqui dá um bilhão de Bely Pra vocês também Se quiser eu fico dois aqui Boa boa Eu tô só com um Tá de boa Porque eu acabei de usar um Mas então Voltando a estratégias aqui Alexei Você tem que recuperar A sua cabeça e a do Crazy Cara eu tenho uma ideia Só que pra isso Eu precisaria de alguma poção De invisibilidade Na verdade Um modo né Cara Eu tenho esse modo aqui Que me dá invisibilidade Se quiser eu te empresto Tem o do Freeza Aqui ó Ah se você tem o do Freeza Perfeito Aqui ó Ele funciona Só vou ter que tirar a máscara Eu guardo pra você Depois eu te devolvo Então eu vou ter que ser Bem mentiroso Porque eu vou tentar Chamar primeiro o Spock E o T-Cive Pra tentar puxar eles Pro meu lado né Falar que eu vi o Breno Roubando as cabeças Mas eu consegui pegar Só do T-Cive Que tava mais perto Certo Pegar a confiança deles E aí depois Vai bater muito Porque realmente O Breno tá com as cabeças Entendeu Nossa E nessa você invade A nova base Onde provavelmente o Breno tá E aí recupera as cabeças Exato Usando o T-Cive e o Spock Porque eles vão encontrar Onde o Breno tá com as cabeças Nossa E desse jeito Nós vamos conseguir usar Nossos modos de novo né Exato Entendeu Cara eu entendi O que eu posso fazer Eu posso preparar Algumas armas Armadura e espada Pra gente ter reserva Tá na hora Tá na hora Então ó Eu vou lá de uma vez Antes que eles vejam com vocês aqui Fechou Alexei Valeu Bom rapaziada Agora que eu já gastei Todo meu dinheiro Comprando essas moedas aqui Eu venho com o porquinho E eu vou ter que comprar Todas essas aqui de espada E também todas de armadura Pra gente ter um pouquinho De armadura galera Desse jeito aqui tá perfeito E agora só falta Me encontrar com o Alexei E com o Bruninho Porque se o Alexei Conseguiu pegar minha cabeça Já era galera Eu tenho uma estratégia perfeita Tipo muito perfeita mesmo Ô Crazy Temos um problema Qual o problema? Falei Alexei Mano Eu fiquei muito agradecido Peço até desculpa Eu não peguei a sua cabeça Eu não consegui pegar Nossa Mano Não é que eu esqueci Tipo assim Eu tava caçando a minha Aí eu encontrei E saí correndo Eu esqueci de pegar a tua total Nossa Tá A gente consegue pensar em algo Mas ó Vou te dar duas aqui Duas pra você E aqui ó De espada Caso você consiga pegar uma espada melhor A minha que dá 18 de dano já Uh Boa Então eu vou ficar com a de espada Beleza? Vamos pegar aqui ó Agora eu tô no dripe hein Olha Vocês estão na bala? Agora eu tô no dripe Tá mas a gente pode buscar a força A tua cabeça Como? Mano eu tô com bala muito forte Cara a gente pode tentar Mas então se pelo menos daria um tempo De eu tipo Fazer outro modo Porque esse meu modo aqui é muito fraco Se eu for lá agora Eu não vou aguentar cara Vamos fazer o seguinte Ô Crazy Tenta descobrir onde que tá a sua cabeça Ou qualquer coisa do tipo E se você descobrir Você avisa eu e o Alexei Tá Eu vou atrás de informação então Beleza? Fechou Bom galera Já que o Alexei não conseguiu minha cabeça Eu acho que tá na hora De eu colocar o meu plano em ação Eu vou ter que pegar isso daqui E eles não vão poder saber Por que eu peguei isso galera E agora eu vou ter que ser muito ligeiro galera Porque desde o começo Eu tô com um baú Que tá escondido aqui Mas se eu conseguir pegar esse baú aqui Rapaziada Já era Eu só vou precisar ir atrás da minha cabeça Vou atacar o meu baú Ainda bem que ninguém viu ele E tá tudo aqui guardadinho galera Eu tô guardando esse baú Desde o começo da série Agora eu acho que eu vou de encontro Com uma pessoa Que possa estar com a minha cabeça E vocês nem façam ideia de quem seja Eu tenho certeza que a minha cabeça Vai estar com essa pessoa Oxe rapaziada O Spock me mandou um tel Me encontre na casa quebrada Urgente Tá rapaziada Vou responder Eu estava indo atrás do Tensiv Porque provavelmente Ele que ia dar com a minha cabeça Mas se o Spock quer falar comigo Eu acho que eu vou falar com ele Até porque eu sempre ajudei o Spock E ele sempre me ajudou Então talvez seja uma coisa boa Ô Pocão E aí de boa? Ai ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como você foi Sempre foi muito franco comigo Você me ajudou Falou pra eu evacuar da minha casa Eu trouxe um negócio pra você Mano O que você trouxe pra mim cara? Uuuuh Você estava com a minha cabeça? Consegui recuperar Foi muito difícil Mas eu consegui recuperar Eu não estava podendo usar o meu modo Porque eu estava sem a cabeça cara Agora você já pode Ô Pocão Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você cara Calma Eu vou saber responder Eu acho que você vai Tá Qual é a pergunta? O que você está achando de tudo isso Que está acontecendo aqui no servidor cara? Não Essa guerra precisa parar velho Não Não está legal Tipo Bases destruídas Pessoas se machucando Não Precisa ter um fim Mano Eu também não gosto de guerra Eu acho que está deixando de ser algo divertido Da gente jogar Que até então a ideia era só nós ficar jogando aqui no servidor E está virando algo Sei lá Muito pessoal né O que você acha então da gente se juntar E acabar de vez com essa guerra? Eu tenho um plano cara Ah A gente pode se juntar Mas Não sei se o meu modo vai dar conta dele Então Nesse é o meu plano cara Eu posso fazer um modo mais poderoso pra você Tanto Que eu vou até tirar Aqui ó Esse aqui é o meu modo mais forte de todos mano Que no caso ele é muito forte É a fusão do Goku com Saitama Eu posso deixar você usando esse modo Não Perfeito Eu acho que já dá uma força muito em cima da minha Tá aí Só que agora eu estou sem modo Só que assim Spock Eu vou ter que fazer um modo pra mim Só que eu tenho tudo no meu inventário cara Bom Focão Eu só preciso comprar algumas energias cara É Eu não tenho muita coisa aqui não Mas ó Eu tenho que pode dar aquela ajuda Beleza Agora que o Spock conseguiu dropar tudo galera Com certeza eu preciso fazer o meu modo Até porque eu já fiz a verdade Agora eu fiz esse modo aqui Falta com o que? Mano Não falta mais nada Pocão Se liga Calma aí Vai Toma Olha aqui Meu Deus Então agora a gente tem dois modos Que baixa de frente com o protagonista Porque eu tenho certeza que o Breno tem o protagonista cara Ô O que? Você tá com o sorriso do Firmino É verdade né mano É um sorriso muito bonito E também Spock Eu vou te dar a armadura cara Mas a armadura faz muita diferença? Cara faz muita 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 Ó Pode pegar aqui essa armadura aqui pra você E eu fico com a branca Pode ser? Que é um pouquinho mais fraca Então Pocão Agora só falta a hora da gente acabar com essa guerra E pra isso a gente vai ter que derrotar eles Então o que você acha Tipo Da gente ver eles lutando Quando o PVP ficar on E chegar no finalzinho Só finalizando Tá Bora Vamos ficar de olho Agora que eu tenho a minha cabeça Eu posso usar o meu modo mais poderoso de todos Que no caso é óbvio que é o modo que eu acabei de fazer Então pra alcançar a paz e acabar com essa guerra Só restava uma coisa Derrotar todos os participantes Vixe Olha aqui Ó Tem um beacon e eles estão lutando eu acho Quer tentar investigar? Ó Muda a câmera Eles estão lutando mesmo Vixe Você quer pular na bala? Vamos pular Vamos pular Vamos parar com isso daqui Tá pulei 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 na bala Nossa Cuidado 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 Cara eu vou tentar derrotar o Breno Você tenta derrotar o Bruno Pode ser? Pode ser Nossa o Breno mudou de modo Calma Mas eu acho que eu consegui derrotar ele Cadê o outro? O Bruno Será que o Bruno fugiu? Fugiu Nossa cuidado Aqui pulou ele pulou Ele pulou Boa boa consegui derrotar o Breno Tá só falta o Bruno Falta o Bruno Boa foi Derrotou? Foi Foi Nossa Pega os itens dele Pega tudo Pega tudo Pega tudo Não deixa eles pegar não Nossa cara Vou até pegar a cabeça aqui E aí você precisa de algum item? Oh Vem aqui Eu peguei a espada do Breno Vem aqui Vem aqui Tó Nossa Agora eu tô bolado Você tá sentindo que tá com o modo mais forte de todo esse mundo Cara Vamos aí Vamos aí pro próximo? Bora É pra cá né Sim Então eu tenho uma pergunta não cara Mas se os dois estavam lutando lá O que você acha que vai estar acontecendo aqui? Eu acredito que conversa não vai ser né Pô agora a gente tem os modos mais poderosos desse mod cara Com certeza a gente consegue derrotar Vou pular Vou pular Vai Vixe O tecibe caiu Olha o Alex aqui Calma Você tá focando em quem? Cuidado Demorou Demorou Derrotei o tecibe Derrotei o tecibe Ele tá correndo Ele tá correndo Calma aí Vou te ajudar Vou te ajudar Calma Nossa Ele reequipou o modo Que pilantrinha Ah não O tempo dele deveria tá acabando Então Nossa Mas juntar dois e um Boa Não tem como Não tem como Pega 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 o modo Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui o modo Pronto Peguei o modo Vou pegar as cabeças também Pra eles não conseguirem usar nada Aqui Peguei O que você acha De falar pra eles Decretar Mano Acabar com isso Decretar a paz Chega de guerra Vamos chegar A bandeira branca E parar com isso daqui Não Perfeito Vamos lá então No Spaw Bora Bora lá Onde que é Mano O Spaw é pra lá Que merda é essa Já vamos explicando Já vamos explicando Calma aí Calma aí Calma aí Posso falar? Fala A minha cabeça É na sua mão Eu e o Spock Estamos com a cabeça De todo mundo E tipo A gente só quer dar um fim Nessa guerra Ninguém quer guerra Não aguento mais Calma aí Antes de tudo É o fim da guerra Mas quem começou tudo isso aí Foi o Spock Não, não, não Eu não Ele foi a pessoa que mais sofreu Não, pode falar Spock Tudo aí que você passou E o porquê Eu que fui Como você quer acabar com a guerra Sendo que você que falou Pra botar fogo na casa do Spock Acabamos com a guerra Ah, foi você então A gente quer paz Ó A gente quer paz Fala aí Spock Você foi a pessoa que mais sofreu Mano Pode falar Galera, olha isso Já perdemos animais A gente se machucando Se batendo Perdendo base Que a gente demorou horas Construindo Bota horas Isso aí Recursos Que a gente demorou horas Pra pegar E tudo isso A gente tem que botar um fim, né Eu concordo, cara Tem que botar um fim E tava saindo no meio do controle Então, ó Eu e o Spock Tem todas as cabeças E os modos mais poderosos Ou seja Vocês não conseguem mais fazer nada Agora a lei é nossa Só que a nossa lei É fazer a paz Então, o que vocês acham De querer recomeçar isso? Da paz É, galera Por mais que eu odeio admitir Eles tão certos Não tem o que a gente pode fazer contra eles Literalmente nada Eu não ganhei nada também Nesse tempo aí, mano Só perdi item e base Na real Eu só perdi item e base Sanidade mental Muita coisa Então A gente não tem nem como recusar, né Tem dois caras de modo protagonista Aqui na nossa frente É, não tem nada Eles tão usando a força bruta Intimidando ainda Tira esse estande da mão Tira esse estande da mão Ó, o pior Não temos modos pra enfrentar vocês Não temos espadas pra enfrentar vocês Não temos nem a nossa cabeça Pra usar o modo Então É, foi triste Eu e o Spock Alcançamos a paz Fala aí, Focão A paz tá aqui, ó Meio forçado É, meu forçado é essa paz Mas então, galera Vamos fazer o seguinte aqui Isso tudo aqui aconteceu nesse mundo de animes Porém Teve um anime Que não teve Nisso aqui inteiro E que eu acho que todo mundo aqui gosta E pode ser bem explorado E eu acho que Eu acho que tá na hora de dar um fim Nesse mundo aqui inteiro de animes De Jujutsu, Naruto, Tokyo Ghoul Dar um fim no mundo E talvez Partir pro mar Eu acho que é hora de partir Pra uma nova aventura no mar O que você acha? Então todo mundo concorda Que chegamos de uma forma pacífica, então Sem guerras É Eu acho que sim Nesse mundo Esse é um consenso, então? Aham Bom, então Eu voltei pro mar Eu também vejo vocês no mar Eu também vejo vocês no mar Vou comprar meu biquíni Do que a gente explorar Esse longo oceano, galera Até porque O mundo não tem fim Porém A guerra tem Eu também vejo vocês no margem